Telefone mais barato para todos os inscritos no Cadastro Único do Governo. Desde 2012, o Telefone Popular já oferece preços mais baixos que as tarifas convencionais para as famílias que ganham até dois salários mínimos. Agora o benefício vale para todos do Cadastro Único. Vamos saber mais detalhes agora ao vivo com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite. Boa noite a todos. Os usuários do Telefone Popular têm direito todo mês a uma hora e meia de ligações com preços mais baratos do que as tarifas convencionais. Para as outras ligações, o telefone funciona como um pré-pago. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Carla Crossara e Kuma Rezende da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Bem, como deve fazer o usuário que está inscrito no Cadastro Único, portanto que tem direito ao Telefone Popular, como ele deve fazer para solicitar? O procedimento é bastante simples. Basta o responsável familiar do Cadastro Único entrar em contato com a operadora local da região, a operadora de telefonia fixa, portando o número de NIS, o número de identificação social ou CPF, mantendo o cadastro atualizado com o endereço e solicitar, então, a inscrição do ICE, do Telefone Popular. O cronograma previa que o Telefone Popular estaria disponível para todas as famílias do Cadastro Único, independentemente da faixa de renda, a partir do ano que vem. Por que a Anatel decidiu antecipar essa ampliação? Até maio agora desse ano, a parcela maior de cadastrados seria beneficiada, em torno de mais de 14 milhões. E nós verificamos apenas 98 mil, em torno de 98 mil adesões ao programa, ao Telefone Popular. Então, a Anatel resolveu antecipar para poder, então, estar beneficiando agora todos os cadastrados no Cade Único. Então, quer dizer que pode chegar a 14 mil atendidos, 14 milhões de atendidos? É, na verdade, agora nós estendemos para mais de 16 milhões de atendidos, que são os cadastrados no Cade Único até três salários mínimos. Também, então, aqui agradeço a Carla Crossara e Kuma Rezende, da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, pelas informações sobre o telefone único. Lembrando que esse telefone só pode ser instalado na residência do chefe da família inscrita no Cadastro Único, de acordo com o endereço inscrito no cadastro. Portanto, aquelas pessoas que mudaram de endereço devem atualizar o cadastro, para não ter problemas na hora de solicitar o telefone. Ao de lei.